Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast. Esse é um episódio diferente, que esse episódio não é com convidado. Tem convidado, óbvio, mas é por tema. Como é que... Agora eu sou... Eu gosto de copiar. Tá todo mundo fazendo isso, o Flow tá fazendo isso, a Inteligência Limitada tá fazendo isso, porque realmente é uma tendência, né, cara? A galera já começa a circular e a gente vai fazer esse primeiro episódio aqui com o Gabriel Braidotti, que é meu patrocinador. Eu tenho muito privilégio de participar dos primeiros episódios desse podcast. Você foi o primeiro, você foi o número um. Ele foi o número um, sabia? E aqui o Marcos Varela, que tem nome... Nossa, muito nome de apresentador do Telejornal da Globo, né? Marcos Varela. Você viu só? De negócios. De negócios, ele é o cara que entende de valuation, de compra e venda de empresa. Gabriel, que a gente já vai falar aqui, que é meu patrocinador, a gente já dá o recado. Você dá o recado. Tá bom, hoje eu dou o recado. Você dá o recado. E a gente vai falar aqui de empreendedorismo, sem falar de um jeito chato. Então vai ser o tema dessa mesa aqui. Empreender, negócio, mecânica de dificuldade, o que você pode... Os pequenos hacks, né, que a gente pode fazer pra ter sucesso na venda. E valuation, muita gente não entende isso. Eu sou um cara muito preocupado com isso, com valuation de negócio. Às vezes o cara fala, ah, vale três vezes o negócio. Às vezes não, né, Marcos? Às vezes tem outros fatores, né, porque o meu Facebook não faturava nada e valia bilhão, né. Então isso é muito relativo, ele vai explicar. Então você tem uma empresa, cresceu a sua empresa com o que o Gabriel pode te ensinar. Ficou legal, grandona? O Varela vai falar pra você como é que você faz essa empresa crescer. Crescer não, vender, criar valor. E, ah, cansei, quero me aposentar, quero vender a minha parte, eu quero vender a empresa como um todo. Então, bora começar esse papo, mas antes o recado do meu patrocinador. Patrocinador. Muito bem, gente, eu sou o Gabriel Braidotti. Eu sou o cara que acredita que pra você construir riqueza, você tem um negócio, você precisa crescer esse negócio. O Varela vai corroborar com isso depois. E pra você crescer esse negócio, você precisa cuidar das vendas. Você precisa saber vender, você precisa mexer com marketing, você precisa saber fazer negócio, trazer oportunidade pra sua empresa. Então, é isso que eu ajudo as outras pessoas a fazer. Eu tenho empresa faz 12 anos já, faço isso pra mim mesmo. E eu tenho a Gbraidotti, fui fundador da Gbraidotti Educação Empresarial, onde eu ensino o que eu faço no dia a dia. Então eu quero fazer um convite pra você, nós estamos lançando esse nosso episódio aqui, bem na véspera do nosso próximo workshop. Todo mês eu faço um workshop online, que você pode participar sobre um tema específico pra ajudar a sua empresa a crescer ou fazer mais resultado. E nesse mês, o workshop vai acontecer na quinta-feira, você tem ainda tempo de se inscrever, link na descrição, é sobre como dominar as objeções de preço. Sabe aquelas objeções que o seu cliente fala? Tá caro. Mas tá caro esse negócio, isso não dá um desconto. Qualquer objeção que tenha dinheiro envolvido, eu vou passar duas horas ensinando pra você o que você faz, quais são os scripts, por que elas acontecem, como que a gente contorna elas e como que a gente transforma elas em venda. Link na descrição pra você se inscrever e participar e me conhecer um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre como eu falo sobre vendas, marketing e negócios, pra você aplicar isso no seu também. Beleza? Esse workshop é pra pessoas que querem trabalhar de verdade e fazer o negócio acontecer. Não é pra quem tá buscando resultado fácil, putz, quero ficar na boa, quero ter todos os benefícios de trabalhar, pô, ganhar demais, não, cara. Aqui é pra gente que quer trabalhar mesmo, gosta de trabalhar e quer resultados fora da média. E se você é esse cara, eu vou fazer o seguinte, se você é esse cara aqui se inscrever no workshop dele, eu vou te dar um boneco dele mesmo aqui, do nosso patrocinador, que tem essa frase que eu gosto muito. Sales, growth, health. Falei certo? Sales, growth e wealth. Wealth. É, ó o louco, caraca, é o sotaque do rápido, vai ganhar um boneco, tem esse aqui, ó. Você tem que falar, eu quero, e participar, e se inscrever no workshop dele. Tem o preto, tem o bege, tem o... Esse aqui é o meu, tô com ciúmes sem pôr. Ah, bom. Esse aqui eu não vou dar nem. Ixi, então já foi, já foi. É só esses dois, você vai ganhar um desse aqui, você pode vir buscar aqui no estúdio, já conhece o estúdio do Curitiba Podcast, que tá aqui no Bigorrilho. Caraca, hein. Fechou? Legal. Então bora pra esse papo, você falou um negócio de objeção de venda, eu acho que eu sou muito pé na porta, bicho. Eu não sei, porque eu também sou um empresário, né, cara? E esse negócio, o cara falou, tá caro, eu falo, procura outro. Eu sou o cara. Ó, esse definitivamente é um jeito de resolver essa objeção, né? Procura outro. Que que, meu irmão, eu não vou ficar, eu tenho valor no meu negócio, eu não sou um cara que cobra caro, aqui pela produtora, por exemplo, eu não cobro caro, eu tenho um preço bem dentro do que eu entrego, tá? Quer dizer, eu entrego super bem, tá, gente? A produtora é incrível. Só que assim, eu entendo que tem, qual que foi o meu gancho do negócio? Que tem o filmmaker hoje em dia, muito filmmaker no mercado, porque se viabilizou, equipamento é barato e tudo mais, e tem as grandes produtoras, aquelas puta mansão e tudo mais, que, meu, é caríssimo, só pega filme publicitário da TIM, dessas grandes empresas. Eu vi que tinha uma vala entre o filmmaker e a grande produtora, pra atender um público específico, eu falei, é aqui que eu vou atacar. Não adianta eu vir com o preço da produtora Mega Blaster, nem com o preço do filmmaker, porque eu tenho uma estrutura, eu tô oferecendo algo mais premium. Então eu peguei esse nicho de mercado, tá assim, isso foi no começo, ó, oito anos atrás, começou a se modificar. Então eu entrei aqui. Então o meu preço, ele é muito conduzente com a minha entrega. Qual que é o grande carro-chefe hoje da produtora? Sempre foi. Videou aula. Então eu tô trabalhando com um público que não é uma grande empresa, não vem de uma agência grande. Esse cliente, eu passo o preço muito simplificado pra ele. Então, o podcast, também os clientes de podcast, clientes de instituição, eu como um preço muito justo. E o cara vem pra mim e fala, tá caro? Dá pra negociar? Eu falo, não. Direto e reto, não. Meu preço é esse. Então, ó, teve um cara que veio aqui e começou a falar assim, veio aqui, fez reunião, também no mercado de venda. E não sei o que, e o cara enrolando, 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 pernando a paciência com o cara. O cara falou, não, então. Eu falei, cara, eu tô... Ah, não, dá pra negociar. Eu falei, brother, o negócio é assim. Mandei um áudio pra ele. Eu falei, olha, eu acho, cara, que pra você... Eu fui educado ainda. Pra você, o teu negócio é você contratar um filmmaker, velho. Produtora não vai te atender. Não tem como, cara. E comigo vai custar X. Aí ele não quis sair por baixo. É, tá bom pra mim. Eu falei assim, eu falei, então, por que você tá questionando ainda? Vai pro filmmaker, cara, você vai ser feliz. O que que eu falei pro cara? Meu amigo, você não pode me pagar, não enche o meu saco. Não fica me atazanando, entendeu? Sim, entendi. E aí, eu tenho essa regra de não dar desconto, entendeu? Tá bom, muito bom. Tá errado? Não, é o jeito de... Desconto é a coisa que, de menos valor que você pode entregar pro seu cliente que tá reclamando de preço. Você parar pra pensar, o que que eu vou pedir de desconto ser de um produto de 2 mil reais? Pô, me dá 10% de desconto. Pô, beleza. Você deu duzentão pro cara. Duzentão, cara, não é nada. O cara tem um problema pra resolver. Você dá duzentos. Vamos dizer que você deu 50% de desconto pro cara. Mil reais de desconto. O cara tem um problema pra resolver. Você, ao invés de oferecer algo a mais pra ele, e resolver o problema dele, você oferecer um milão pra ele, pra você não ter que resolver o problema dele. É a coisa de menos valor que você pode entregar. Exatamente. É preço. O mais importante é resolver o problema. Exato. É óbvio. Então, essa é uma forma de resolver a objeção de preço com absoluta certeza. Claro, você tem que ter uma operação comercial grande o suficiente pra falar assim, eu posso jogar cliente na vala, entendeu? Eu não preciso negociar com esses caras. Eu tenho outras oportunidades pra adquirir outros clientes e cobrir essa perda. Mas é uma forma de lidar com a objeção. Não, mas é o que você falou. Eu pago caro às vezes. Porque às vezes eu não tô nas melhores fases da produtora. Sim. E eu mando a merda. Tipo, eu falo não. Tô fora. Não vou aceitar, entendeu? Aí eu parto do princípio. Cara, vou correr atrás de outro, sei lá. Mas eu não abro. Não abro porque eu sei a exigência depois. Porque o cara vem aqui e ele fala, não, é basiquinho. Vamos negociar aí. Não, é simples. O simples. Daqui a pouco o cara, ah, mas eu quero fazer isso. Quero fazer aquilo. Quero fazer. Eu falo, ô, ô, peraí. Na hora de exigir... Mudar, muda, muda. Na hora de exigir, o cara quer um Van Gogh. Na hora de pagar, ele quer uma 3x4. Eu falo, não, 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 amigão. É isso. E eu deixo muito claro. Você vai receber isso, sabe? Eu tenho uma regra com relação a isso, Daniel. Que é o seguinte. Não dá pra mudar o escopo, mudar o trabalho, sem mudar o acordo financeiro. Sim. Então, você faz um acordo e aí começa a implementar novos elementos no seu trabalho, você tem que implementar novos valores no seu trabalho também. É proporcional. E isso só vai acontecer se você mostrar pro teu cliente que você tá... Que agregar escopo implica em aumentar o valor. Ele tá diretamente relacionado. Você tem que ensinar o teu cliente que as coisas funcionam assim. Se não fica esse embate, um tentando se prevalecer sobre o outro. E aí não funciona. Eu chego... O que eu faço muito pra acabar com essa conversa rápido é eu tô há 8 anos no mesmo endereço, sem nenhuma reclamação, só cliente grande, sabe? Eu atendo empresas grandes. Meu amigo, eu tenho história. Fora que eu sou um profissional desde adolescente no audiovisual. Eu não comecei ontem vendo vídeo no YouTube comprando uma Canon. Uma Sony A foco automático. Eu conheço tudo. Eu tenho valor. Eu tenho uma história. Eu tenho uma trajetória. Não me compare com um filmmaker. Sim. Não desmerecendo. Certo. Tá tudo certo. Outro serviço. Outro serviço. Não me confunda. Entendeu? Não é isso. Mas sabe uma coisa que você tem que considerar na... E a gente vai falar sobre isso no workshop? Preço, quase nunca, e quiçá, nunca é o problema. Nunca é. Nunca é o problema. O cliente reclama do preço, mas esse nunca é o problema. É o problema. Mas eu quero gastar menos porque eu não tô certo de alguma coisa ainda. Então eu quero gastar menos. Ou simplesmente vício de... Qual é uma forma que eu mais ganho dinheiro como cliente, na posição de cliente? Quando eu vou falar com o vendedor, eu sempre pergunto antes de negociar, depois que ele me passa o preço, eu pergunto assim, ó. Ô, fulano, obrigado. Dá pra melhorar? É só isso que eu falo. Eu não falo assim, tipo, pô, ficou ruim, ficou fora do orçamento. Eu não invento mais desculpa. Eu só pergunto isso. 90% das vezes que eu faço isso, a pessoa fala assim, ah, eu tenho mais 10% de desculpa pra te dar. Tá bom. Ela não sabe lidar com essa objeção, ela espana e não dá desconto. E eu falo, beleza. Eu tava pronto pra pagar o preço cheio. Mas eu pergunto. Mas tem uma outra história com relação, bem parecida com esse seu caso, Daniel, era o seguinte. Como vocês sabem, eu vendo empresas, né? E então, eu tava na fase já final de negociação e o comprador já tinha me dado uns 3 não. E aí eu falei pro vendedor, ele falou assim, ah, então paciência, vamos pra próxima. Ele deu como encerrado. E eu falei pra ele, não, 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 não. Se a gente tomar 3, 4, 10, 300 nãos e na próxima for um sim, valeu a pena. Então, você tem que estar, eu acho que também por outro lado, o mercado tá restrito. A gente tem que valorizar os clientes. A gente não pode se depreciar. Sim. Mas, a gente tem que valorizar a oportunidade e mesmo que tenha que fazer um ajuste, ter uma paciência, ter um jogo de cintura, a gente não pode perder o cliente do radar. Porque talvez demore muito tempo pra aparecer um novo cliente como aquele. É isso aí. Então, acho que a gente tem que valorizar também as oportunidades sem se depreciar. Sim. Senso comum comercial é o que eu vivo ensinando pras pessoas. É o senso comum, cara. Claro, o pessoal não sabe fazer nem o senso comum, muitas vezes. Então, a gente ensina o senso comum. Teve uma empresa muito grande aqui de Curitiba, muito grande, muito conhecida, que já era nosso cliente, e direto eles renovam uma demanda boa. É uma boa fatia, que a gente gostou de ter esse cliente, ok, é um cliente tranquilo de trabalhar, mas veio uma nova negociação. Eles pediram um desconto. Mas era num volume. Eu dou desconto assim, ah, eu quero fechar um pacote de seis meses. Beleza, eu te obvio, é natural. Eu tenho recorrência. Então, isso dá pra você mensurar um desconto. Então, nesses casos, dou um desconto. O que eu fiz? Dei um desconto. Aí, eu falei, mas é no pacote, você paga de uma vez. Senão, não me tem vantagem. Você vai me pagar picado, tá igual. Você entendeu? Sim. Aí, fizeram de louco. Mandaram e-mail, ah, não, a gente vai fechar assim. Aí, eu falei, Duda, não vamos aceitar. O Duda sofriu. Eu falei, responde e-mail. O Duda sofriu. Responde assim. Uma das melhores tentações do mundo, soar frio. O Duda sofriu. O Daniel, eu falei, faz. Não quero. Meu irmão, não vai cagar regra aqui, não. Aqui, não. Na minha casa, não. Só porque é grande, quer bancar o louco aqui? Não vai, não. Pode falar que não vai aceitar e que não quer mais. Mandei, tipo, obrigado. Você foi um ótimo parceiro, mas não vou mais atender vocês. Mandar um e-mail. O Duda, assim, engolindo seco, mas me dando razão. Será que aconteceu o Duda depois? PIX na conta. Fecharam com o valor cheio. É isso aí, mano. Pagaram antecipado. Parcelou, parcelou, então. Não, pagaram. Não, em sem desconto. Caraca, mas daí eles são contos. Eles se perderam nos e-mails. Eles se perderam nos e-mails. A gente vai fechar, então, por X. Eu falei, beleza. Ah, beleza. Mandei a nota, fizeram o pagamento. Falei, tá vendo? O problema não é dinheiro, cara. O cara tinha dinheiro. Claro, uma empresa gigante aqui de Curitiba. É aquela coisa de ficar testando o teu limite. É, é só assim, olha aí. Pode melhorar, pode melhorar. É isso aí, cara. Tentou melhorar com você e o tiro saiu pela culata. Comigo, vai sair. Não pode ficar assim, né? E eu não arrego, meu irmão, porque é empresa grande. Eu não arrego. É isso, cara. Tem o meu valor. Eu falei, eu atendo bem, eu faço um negócio legal. A gente é querido. Vou ficar arregando? Não vou, não. Tem que ver o outro lado também, do cliente, né? Por exemplo, ele vai ter disposição para procurar outro fornecedor do mesmo gabarito que vocês, né? Então, foi exatamente o que eu falei para o Duda. Eu falei, deixa correr atrás. Ele tem tempo para ir esse trampo que demora para desenvolver o fornecedor. Aqueles já conhecem, sabem que é bom o atendimento, sabem que o serviço é feito. Às vezes tem um deadline. Vai correr atrás de outro. Vai tomar ferro com outro e vai voltar com o rabinho entre as pernas. E aí eu não vou dar desconto nenhum mais. Entendeu? Agora me diz, esse meu comportamento é errado, Gabriel? Marco? Você tem que analisar o seu contexto. Se estiver dentro, beleza. Exatamente. Dentro do meu contexto, tá bom. Eu acho que a questão é a seguinte. Essa é uma política que você tem na sua empresa e você definiu e você vai aceitar essa política e acabou. E você vai aceitar os resultados dessa política também. Se por acaso vai chegar um cliente, você não vai fazer desconto para mim? Então, valeu, Daniel. Falou. Vou para o concorrente. Você aceitou esse risco? Aceitou. Se você aceitou isso, cara, é... Está bem resolvido. Está resolvido. Acabou. O problema é que a pessoa... Todo mundo quer fechar todo mundo. Eu quero todo mundo. Todo mundo eu quero no melhor preço e eu não sei como fazer isso. Então, aí é um problema. Eu também... Para mim, eu prefiro fechar todo mundo em preço cheio. Então, essa é a minha política da minha empresa. Sim. Agora, o cara não pode pagar. O cara não quer chegar nesse preço. Vou ter mais custo. E não é custo financeiro, mas custo emocional, de tempo operacional, para atender um cara com um ticket menor. Mas você foge. Tem que sair fora. Mas essa questão... Uma das técnicas... Você vê como a maior parte das vezes não é preço. Uma das técnicas que a gente usa. E Grant Cardone ensina essa técnica. Em vez de você apresentar para o cara um downsell, ou seja, uma opção mais barata. Ah, você não pode pagar 10 mil reais nisso aqui. Então, deixa eu te apresentar a opção de 7. Você apresenta a de 18. Então, assim, peraí. O problema é resolver seu problema? Então, deixa eu te apresentar o que de fato a gente pode fazer. E aí você apresenta a maior. É uma questão de ancoragem de preço, etc. Mas para o cliente ver que tem muito mais do que ele está contratando, ainda é para ele contratar. Então, se ele está inseguro de pagar 10 mil para resolver um problema, o problema não é preço. O problema é que a solução não está montada. Então, deixa eu te mostrar o que você ganha com 18. Aí ele vai ficar mais seguro de... Opa! Essa de 18 me atende. Resolve 100%. Tem maior garantia de resolver meu problema. O cara pode correr o risco de ir para 18. Ou então ele percebe... Opa! Eu precisava da 18. Não posso. Mas eu vou ficar na de 10. Pelo menos eu vou ficar aqui. Pelo menos eu vou garantir essa aqui para mim. Em vez de tentar e fazer você reduzir valor, reduzir margem, entregar menos... Pô! Quem quer receber menos valor numa compra? Ninguém. A gente quer receber mais valor. Sim. Então, mas a gente está habituado a vendedores. E aí vem a formação do vendedor. Vem a formação do comercial. Eu estou habituado a lidar com vendedores que não estão formados, não se educam, não fazem treinamentos, por exemplo. Que era o meu caso. Por isso que eu comecei a estudar. Depois que eu percebi isso, eu comecei a estudar desde então 10 anos estudando vendas. Os caras não se formam e quando eles enfrentam um negócio desse, eles não sabem o que fazer. É. E aí eles vão para a prática normal do mercado, que é o quê? Vamos dar um desconto. Precisamos dar um desconto. Puxa, a empresa, vamos perder essa venda por causa de 50 centavos no preço do quilo do material. Mas tem uma coisa aí que eu vou levantar um questionamento, Daniel, aproveitando esse mesmo exemplo, que é o seguinte. Às vezes, você não é a melhor pessoa para negociar. Olha que bandeira legal, hein? Sim. Porque você é um empresário, você é um empreendedor da empresa, certo? Só que você não vai ter todas as habilidades. E é isso que eu queria falar no nosso debate sobre empreendedorismo. É que as pessoas, às vezes, elas abrem a empresa por necessidade, porque gostam daquele ramo, porque gostam de manipular aquele material. Mas, às vezes, ela não tem todas as skills, né? Todas as habilidades. Então, que nem você, pela sua história, pela sua trajetória, quando alguém te faz um, pede um desconto, você se sentiu ofendido. Te afetou emocionalmente? Não é bem assim. Não, no meu caso não. Você ficou um pouco indignado pelo que você falou. Não, não era assim. Você demonstrou indigração. Não, eu fico puto. Eu fico puto dependendo se o cara tá me tirando pra louco. Porque o parte... Que tira, bicho? Ele fica indignado. Ele fica. Ele tirando pra louco. Porque, assim, você pede um desconto, Daniel, dá pra melhorar como ele fala? Ok. Eu falo, cara, não, não dá. Esse é o meu preço. Eu falo numa puta boa. Entendeu? Eu cuido do comercial hoje, da produtora. E eu tenho uma conversão bem alta, inclusive. Você tem em CD. Você tem, entendeu? Só que quando o cara me tira pra maluco, do tipo, ah, vai, dá pra fazer isso. Dá pra fazer... Daniel já contou umas histórias assim pra mim. É, cara. É feio. É feio. É feio. Não é só uma negociação. Teve cara no meio. É perverso, né? É perverso. E de uma vez o cliente me cercou no set de gravação. O cara me cercou no set de gravação. Montei o set no terceiro dia de... Terceiro ou quarto dia de gravação no último dia, não sei o quê. Veio os dois clientes, os sócios, assim, vieram em cima. Eu tava tomando um café. Então, meu, eu achei que o teu... Eu achei que é caro o que você me vendeu. Vamos melhorar isso aí. Nossa. Os caras são nós também. Esse cara não é só empreendedor. Esse cara não manja de negócio. Eu ia... Juro, faltou um isso pra partir pra cima, pra agressão. Juro? Porque eu fiquei muito ofendido. Ali me ofendeu. Agora tentar... Porque eu parto do princípio, eu não coloco o preço no boi dos outros. Então, assim, você não vai no McDonald's e fala, Big Mac dá pra fazer por 30? Você não vai. Você vai calar tua boca, passar no débito e ficar esperando lá com a tua fit. É isso que vai fazer. Você não coloca preço nos outros. Você não vai chegar no Burger King e falar, olha, não dá pra melhorar? Não, então eu vou ali no Mac, vou atravessar a rua. Você não vai fazer isso. Porque a empresa te condicionou. Você sabe o valor, você tem opção barata, cara, mega. A empresa te condicionou a pagar aquilo. Aquilo é o valor do negócio. Então, eu, quando você fala, ah, dá pra melhorar, eu não faço isso, Gabriel. Por exemplo. E a pessoa fala, ah, isso aqui, eu quero comprar tal coisa. Eu não tenho noção do preço. Hoje é fácil, internet. Mas eu não tenho noção. A pessoa veio aqui, ah, esse é o valor pra cuidar do marketing do Curitiba Podcast. Eu falo, brother, eu não posso pagar. Isso tá muito alto pra mim, cara. Eu não desmenosprezo o serviço do cara. Eu só falo aqui pra... Não, eu acredito que o seu trabalho seja lindo. Mas agora eu não consigo pagar isso. Aí a pessoa fala, ah, mas quando você... Cara, tá muito abaixo. Porque eu imaginei... Foi tanto. Aí a pessoa tem o direito de falar pra mim assim, ah, não, eu imaginei que era... Ah, não, esse tanto que você quer, Daniel, não dá pra mim. Aí é muito. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar um tempo, deixar melhorar as coisas e eu falo com você de novo. É sempre assim que eu lido no meu negócio. É difícil quando foge do script, né? Que você construiu, né? Você tá querendo contratar, sabe que tem uma certa negociação, mas se fugir daquele script... Sim. Aí... É que vem a habilidade. Mas volta lá teu raciocínio. Só que eu ia explicar aqui. Porque os empreendedores, muitas vezes, eles abrem as empresas por afinidade pelo negócio, porque ele perdeu o emprego, por necessidade, e ele não desenvolveu todas as habilidades que ele necessita. E é natural isso aí, não tem nada demais nisso. Só que ficam algumas lacunas. E essas lacunas precisam ser preenchidas. Então, como que essas lacunas, ou operacionais, ou na área de gestão, ou marketing, qualquer área, como que elas são preenchidas? Eles têm que buscar recursos de apoio. Têm que estudar, têm que se formar, têm que resolver o problema. Essas lacunas, elas não podem persistir. Então, por exemplo, uma empresa hoje, se ela não inovar, se ela não agregar novos serviços ou produtos, ela vai sucumbir, né? Porque a concorrência está se movimentando. Então, ele tem que ter um tempo, ou uma área, ou uma certa dedicação para a inovação e lançamento de novos produtos. Isso é essencial. Só que será que o empreendedor sabe disso? A maioria não sabe. E essa é uma coisa que eu me preocupo muito também. Me preocupo muito. Eu sempre estou olhando lá na frente. Tanto que eu fui o primeiro estúdio de podcast aqui em Curitiba, como ninguém sabia. Por isso que eu me tornei o Curitiba Podcast, é o primeiro podcast aqui de Curitiba. Porque eu comecei a ver, eu falei, isso vai virar uma tendência. Eu duvidei, eu falei, acho que eu mandei mal. Não vai não. Vai ser Snapchat. Mas eu sempre estou buscando, porque aqui teve fases, desde que eu abri. Quando eu abri, eu abri com propósito. Esse propósito foi um tempo. Depois veio a gravação de videoaula. Só que gravação de videoaula, todo mundo pegou ali a fase do Érico Rocha, todo mundo ficou louco. Então, eu tinha cliente aqui a dar com pau. O Gabriel sabe, era dar com pau. Ele foi, meu cliente. Era muito. Meu irmão, virou, esse mercado começou a modificar. Muito. E eu falei, cara, preciso fazer algo diferente, porque isso aí ainda tem. Mas é muito menos. Então, já... Mas a galera não vê isso. A maioria para no tempo, né? Você quer ver mais um questionamento importante? para ver se os empreendedores, eles estão cientes dessa necessidade, por exemplo, de ter uma taxa de crescimento do negócio dele. E eu estou falando de taxa de crescimento, não é só faturamento. Quer dizer, você aumenta o faturamento e não aumenta o lucro. Eu estou falando de taxa de crescimento do lucro da empresa. Então, e para que ter taxa de crescimento? Esse é um outro questionamento, né? Gente, hoje, para não ficar vinculado só ao momento atual, nessa gravação, eu vou trazer elementos atemporais, né? Que é válido para sempre. Sempre se tem que considerar a taxa de juros e a taxa de inflação. Se você está vivendo num ambiente, sua empresa está num ambiente que tem taxas de juros elevadas, inflação significativa, a sua empresa tem que crescer a uma taxa superior à soma dessas. Se não, meu amigo, você está acabando com o teu negócio gradativamente, está acabando com a tua margem e o negócio deixa de ter a sua finalidade. Então, para que você está trabalhando para perder, para empatar? Então, arruma um emprego, um seletista. Vai sair melhor ainda, né? Vai sair melhor. Vai ser melhor para você construir riqueza do que... Às vezes, a sua família tem necessidades que vão deixar de ser atendidas. Então, essa pergunta você tem que fazer também. Então, a gente está falando... No Brasil, nós vivemos num ambiente hoje de... Aí sim, para o momento atual. Taxa Selic, 13,75%. Inflação, meta aí de 4%. Tem que somar as duas. A tua empresa, a lucratividade da sua empresa tem que ser superior a 20%. Se você está... Ah, puxa, minha empresa... Minha lucratividade aumentou 5%. Parabéns. Isso diz lucro líquido, né? Lucro líquido. Você está perdendo. É, sim. 5%, 10% hoje em dia, você está perdendo. Não é bom, né? Então, por isso que tem essa diferença de visão das empresas, dos empresários europeus, americanos, quando olham para o Brasil e falam... Nossa, as empresas têm que crescer a taxas superiores a 20%. Eles ficam loucos. Porque eles estão acostumados a crescer a 6%, 7%, 8%. E está bom para caramba. E está bom para caramba. Então, a gente tem que entender... Ah, você é empreendedor. Aonde você vai ser empreendedor? Em que ambiente que você está entrando? Quais são as suas expectativas e as suas necessidades pessoais? Então, você tem que parar de ser... Sair do oba-oba de empreender. E isso... A maioria é oba-oba, né? É gostoso, né? É um momento legal, você está falando para os amigos, tudo. É, você fala para os amigos que você é empresário. É. Mas, e a lucratividade e as suas necessidades? Então, é uma questão de maturidade isso daí. Mas foi uma das coisas que mudou na minha cabeça quando... Quando eu virei representante comercial, Meu objetivo era ficar rico. Ponto. Legal. Bacana. Fica rico para mim. Tendo uma empresa. Sendo sozinho. Sendo uma... Eu, empresa. Pelo, 100 mil sobrando. 100 mil para mim no fim do ano. Eu estou rico, cara. Em 7 anos eu tenho 1 milhão. Em 10 eu tenho 2. E assim por diante. Eu estou... Em 20 anos eu me aposento amarradaço. Sim. Né? Mas... Depois que eu comecei a perceber... Falei aqui, cara, mas... Pô, eu estou fazendo tudo isso por 100 pila? Pelo ano, sabe? Eu não tenho potencial de subir um pouco mais? Foi aí que essa mentalidade de riqueza começou a mudar. E eu coloquei na marca. O objetivo final é construir riqueza. Sim. E eu acho que você constrói riqueza para você, para o seu negócio, para as pessoas que estão envolvidas no seu negócio, os colaboradores, as pessoas que estão nos seus clientes também. Né? É uma riqueza geral. E aí eu acho que é muito importante ter essa visão também. Cara, eu não estou aqui para fechar 100 mil no ano. Fechar 200, pagar as contas e tirar 100 mil da empresa. Eu tenho que crescer a 20%. Eu tenho que pensar nesse crescimento. Cara, como é que eu cresço essa empresa? E eu acho que quando eu comecei a pensar assim, como é que eu cresço, 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 com o tempo a criatividade começou a vir. Sim. E aí as ideias de inovação começaram a aparecer. Então eu acho que você colocou de uma forma muito mais tangível com esses 20% e levando em consideração a nossa taxa de juros e a nossa inflação, que é uma coisa que nem sempre a gente considera nenhum. Mas vocês estão no amplo. Onde eu vou? Eu vou um pouquinho mais de base aqui, tá? Vou fazer esse desafio aqui. O que eu acho que é o maior erro da galera que começa a empreender ou que empreende há um tempo e fica nesse sobreviver que o cara às vezes é melhor ir para o CLT? O que eu vejo muita gente fazer? Tem momentos que você tem que fazer isso, natural. Mas muita gente faz isso. O cara empreende primeiro. É assim, o cara... Ah, beleza. Paguei os custos. O que sobrou é meu. A maioria faz isso. O cara faturou 20 mil reais lá, bruto. O cara, o custo do cara é 15. Ele pega 5 pau, bota no bolso. É o salário dele. Empresa zero. Isso é um primeiro erro matemático que... Acho que aqui no Brasil se faz muito. A galera faz muito. Eu fiz isso por muitos anos. Muito tempo a galera faz. E eu acho que isso está atrelado um pouco ao que eu acho que é onde está o fracasso do empreendedor ou do empresário. É o comportamento. Qual é o que diferencia o cara que vai ficar milionário, que vai ficar rico, com o que vai se lascar depois de um tempo? É o comportamento. O que é o comportamento? É como ele... É aquela coisa. O cara pega... Tem gente que bota 20 mil na empresa. O cara deixa de pagar alguma coisa e vai comprar um carro novo. A maioria se emociona. Já quer ostentar. É por isso que eu acho que as pessoas falam que contratar é tão... Ah, não. Funcionário é... Funcionário é dor de cabeça. É. O cara já tem esse pensamento merda. Ele está pequeno, quer centralizar tudo. O cara não cresce. Exatamente. Tem uma outra questão relacionada a isso, que é aquela questão do prolabore, né? Como que o empreendedor trata... Calcula... O prolabore. Então, é como você acabou de falar, ele pega o lucro bruto da empresa e se apropria dele. E faz o que ele quiser com o dinheiro. Eu queria saber qual que é a conta, né? Ele não presta contas para a empresa e a empresa não presta contas para ele. Então, fica... É ele controlador de tudo. Então, esse é um outro momento que as empresas, elas nunca estão 100% preparadas, né? Então, é... Por exemplo, quando eu vou trabalhar ou no valuation ou na venda de empresa, eu sempre procuro identificar qual que é o prolabore. O prolabore está sendo retirado? Não está? Ah, então, essa é uma das primeiras perguntas que eu faço para o empresário. Como que ele trata o prolabore dele? Se ele tem uma visão, por exemplo, que a empresa paga... Se ele trabalha na empresa, se a empresa paga para ele pelo trabalho e, além disso, separadamente, se ele tem uma participação na lucratividade, nos resultados... É, na lucratividade de lucros, né? Isso aí. Por quê? Porque aí é uma visão da empresa, não como ele dono da empresa, mas ele como acionista. Porque assim como ele trabalha, pode ter um sócio que não trabalha. E aí ele vai ter uma visão de valoração das ações dele e na distribuição do lucro. É ali que ele... É o que ele almeja, né? Então, a gente está comentando aqui alguns pontos que, por exemplo, negociar, fechar um negócio ou não? E aí eu vou lá para trás no que não foi feito. Então, nós três somos sócios. Eu trabalho na empresa e vocês não. Qual que é isso? Então, por exemplo, você conversa com os seus sócios para saber quais as expectativas de retirada deles durante 12 meses? Isso está claro? Isso está combinado? Existem metas em cima disso? Existem resultados? Por isso que esses acordos, eles podem ser chave no momento de fechar ou não fechar o negócio. Ceder um desconto ou não. Lançar um novo produto ou não. Então, várias decisões, as tomadas de decisão são eminentemente intuitivas. Eles não têm um porquê. Ele não está pensando na taxa de juros. Ele está trabalhando. Vou fechar mais um negócio. Vou fechar. Ah, perdi aquele. Tudo bem. Não tem problema. Mas ele está vendo a taxa de juros? Ele está vendo a taxa de crescimento que ele tem que ter esse ano, o ano que vem e o outro? Não. 99% não tem essa visão. Mas eles não enxergam a empresa como um ativo, como uma ação. E é por isso que eu acho impressionante também, e esse foi um pensamento meu por muito tempo, onde eu preferia pensar em ganhar dinheiro na minha empresa e colocar dinheiro na Petrobras, por exemplo, ou na Vale do Rio Doce, ao invés de colocar na minha própria empresa. Eu pensava o quê? Que os caras administram a empresa melhor que eu. Era isso que eu estava dizendo para o mercado, né? Caraca, mas eu não tenho habilidade de administrar a minha própria empresa para colocar... E para você mesmo, né? Exatamente. Eu não posso colocar 100 mil na minha empresa e conseguir mais resultados para mim do que colocar 100 mil na Petrobras e vai me pagar, sei lá, quanto que ela vai pagar de dividend yield no ano. Falei, caraca, meu. Quer dizer, aí a gente critica o governo, mas aí eu volto, vou lá para a Petrobras e coloco o dinheiro da minha empresa que eu trabalhei na Petrobras, em vez de colocar no meu próprio negócio e fazer o negócio prosperar, né? E aumentar a valorização desse negócio. Muita gente tem indício, né? De não querer botar dinheiro no próprio negócio. Também é um erro de comportamento, né? Eu acho que é um erro de comportamento. Eu acho que é mais arriscado. O cara, a casa do cara... Mas, cara, eu acho que é um... Pô, você não sabe lidar com o risco do seu negócio, cara? Você é um expert nesse estúdio aqui, em gravação, em produção e etc. Você não consegue fazer mais dinheiro que o dividendo da Petrobras? Às vezes você vai... A quirena do... Não, é muito engraçado. Eu já vi isso várias vezes, cara. Várias vezes. Você vai na casa do cara, é um tesão de luxo. Você vai ver a empresa do cara, mano, é cair nos pedaços. As cadeiras estão quebradas. Você entendeu? Aí eu acho que isso aí já é o maior erro de comportamento, entendeu? Eu sempre fiz o contrário. Minhas empresas sempre foi em caralho. Aí minha casa é de jogo. Não, não é. Mas, assim, não é... É bem... Não é... Passa do padrão da empresa, entendeu? Eu sou... Assim, eu falo muito que eu sou o cara... O mendigo com empresa. Eu viro que a minha vida pessoal esteja horrível, que eu não tenho 30 conto pra tomar uma cerveja. E é isso que a empresa esteja rodando, tá? Tá... Entendeu? Tem caixa. A empresa pode pagar uma cerveja se você levar um cliente. Exatamente. Eu queria falar mais uma coisa aqui, por exemplo, que nem tudo tá perdido. Uma luz aí no fim do túnel, que eu tenho identificado no mercado, são as startups. Que elas, desde o início, elas já começam a enxergar muitos indicadores e a interpretar o negócio sendo não simplesmente empreendedor, mas acionista da empresa. Estando muitas vezes consciente, sabendo que ele vai ceder participações em troca de investimento e crescimento. Então, a cada... Vocês estavam falando sobre investimento na própria empresa, né? Então, a cada inserção de um novo acionista, de um investidor, existe todo um plano, um projeto pra onde aquele recurso vai. E, olha só, quando entra um investimento, o acionista de startup, ele não realiza pra ele, ele não bota aquela grana no bolso dele. Ele investe 100%, na maioria dos casos, na própria empresa, no crescimento do negócio. E isso, os investidores veem com mais conforto quando acontece. Então, eles veem que a preocupação é no crescimento da empresa, na valoração das ações, pra tracionar, né? Pra faturar e lucrar mais. Então, é uma preocupação legítima com o futuro da organização. Então, eu vejo que as startups têm alguns pontos. Não é 100% melhor, mas tem alguns pontos que as empresas tradicionais devem copiar. Devem evoluir nesse mesmo sentido. Você tá vendo? Eu sou muito defensor da empresa tradicional. Eu acho muito palha essa... Paia pra caramba essa cultura de startup. Não, eu vou te falar. Eu também, velho. Quando o cara fala, estou abrindo uma startup. Ah, de fuder, cara! Tá abrindo uma empresa. Após que essa startup é o MEI, caralho! Então, é isso aí. Mas a cultura da startup que é pensar, cara, como que eu crio uma empresa que vai ser vendida no futuro? Vai agregar sócios? Vai agregar investimentos? Sim. Essa é uma cultura que eu acho que as empresas tradicionais, o empreendedor tradicional podia absorver. É muito legal. Hoje, se eu tivesse um cara pra investir na minha empresa, fica o convite aí, viu? Se eu tivesse um cara pra investir na minha empresa, comprar participação na minha empresa, com certeza é uma coisa que eu estaria aberto. Eu também, cara, assim, na minha vida tudo tá à venda. Se o cara falar assim, eu quero comprar o Curitiba Podcast, meu irmão, bota o dinheiro na mesa, assim, o dinheiro me apentecer, pô, tu vira um roste dessa porra. Eu vou embora. Vamos preparar, então. Vamos preparar. Mas é isso. Eu não tenho apego a negócio. Negócio não é filho, bicho. É isso aí. E eu acho que onde o Varela trabalha é nessa visão muito mais macro da coisa que nem sempre o empresário, e eu também não tinha, e não é o meu forte também, é uma coisa que eu apelo muito pro Varela quando eu preciso, por exemplo, mas ter essa visão macro do seu negócio como negócio. Não só simplesmente como um trabalho sem chefe, o que é uma grande mentira, o empreendedor tem muito mais chefe do que um seletista. Você tem um áudio. Tem muito mais obrigação pra cumprir do que um seletista. Você quer vida confortável? Vai virar CLT, desempenha, veste a camisa da empresa, você vai ter uma vida confortável pra caramba, vai ganhar uma tonelada de dinheiro. Entendeu? Agora, você quer a aventura de empresário porque você quer o resultado? Foi assim que eu fui. Foi assim que eu virei empresário, né? Eu queria o resultado muito fora da curva. E aí eu aprendi que eu tenho muito mais chefe, mas muito mais chefe do que quando eu trabalhava no banco. No banco é tranquilo, eu reportava pra uma pessoa e tá tudo certo, entendeu? E eu tenho uma rede de suporte absurda pra resolver meus problemas dentro da minha empresa. Exatamente. Quando eu virei empresário, eu percebi, ah, pra caramba, não tem mais nada. Isso não é só o custo, ah, agora eu tenho que pagar meu próprio plano de saúde. Não é só isso. Caraca, eu tenho muito mais. Então, eu acho que é uma visão e onde eu tô, por exemplo, a Gebraidot. A Gebraidot tá lá no micro. Então, eu ajudo a empresa a fazer o trabalho micro pra vender mais, aumentar o faturamento, aumentar a receita, aumentar a lucratividade, pra um trabalho igual do Marcos vir e valorizar essa empresa, pra essa empresa ir pro mercado, pro cara poder se aposentar, pro cara poder sair, pro cara poder passar isso pros filhos e não ficar uma coisa assim, ô, ô filhão, assumei que eu não quero mais trabalhar. Não, pra ser, como é que eu tava vendo, eu sou herdeiro ou sou sucessor, né? Pra ser sucessor do negócio. Sim. Você é sucessor do negócio. Então, é um trabalho que tem que ser feito em conjunto. Então, você não pode focar só num e outro, porque tem que complementar a outra. Então, eu acho que é bem interessante. Olha, teu raciocínio. Não, acho que é isso aí, só pra complementar. Então, tem, assim, a gente tá vivendo momentos aí recentes e atual de muito, de polarização mesmo. Então, startup nem é 100% boa, nem é 100% ruim. Mas tem elementos ali dentro que são desenvolvidos, que são bons e devem ser aproveitados. E tem algumas viagens que tem que ser deixadas de lado. Então, a gente tem que realmente filtrar, porque ir olhar pras coisas boas e absorver essas coisas boas, colocar em prática e colocar realmente pra funcionar. Tá, não. A startup tem muito, tem uma coisa que eu acho viagem na startup, mas talvez você me corrija e pode ser que tenha, seja plausível. Startup, geralmente o cara abre a empresa ontem. Não, é uma startup boa. Vai, tecnologia. Não tô falando do doido que abre uma conta no Instagram, cria uma logomarca e fala que é uma startup. Falando de startup de verdade. Sim. É, ele já ali, ele lança a empresa pra uma roda de investimento anjo e ele já tem o valor eixo da empresa. Ele já tem. Na empresa vale isso. Que é meio que uma promessa. Como é que isso funciona? Ah, é só um... Tá. Essa questão sempre é muito boa. Então, vamos lá. Primeiro, assim, Daniel. O fato dele querer recursos é uma coisa. O fato do mercado pagar é outra. E existe uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Então, eu tava escutando, o pessoal tava querendo apresentar pra mim esse mundo de startup, onde eu já atuo um pouco, mostrando que, assim, o valor da empresa e o valor que eles abrem, né? As cotas que eles abrem mão é proporcional ao valor que eles querem ou precisam. Tá. Mas o que que é esse quer e o que que é o precisam? Então, vamos lá. A gente tem que aprender a questionar. Pra que que você quer 100 mil reais? Você vai colocar ele aonde? Qual que é o retorno que esse 100 mil reais vai gerar? Porque o investidor, ele pode até ter um capital de risco destinado a startup. Beleza. Não vai fazer diferença pra ele, você vai investir 100 mil, 200 ou 300 ou mais. Mas, o mundo não tá indo pra brincadeira. Se você vai colocar 100 mil reais, você vai falar assim, ó, pra onde que vai? Não é pro cara chegar no dia seguinte e comprar um carro zero. Entendeu? É, o natural. É, mas então, então aí que tá. As coisas tem que fazer sentido. Ele pode abrir uma startup amanhã? Pode. Ele pode ir pro mercado pedir X mil reais por 5%, 10% da empresa? Pode. A questão é, como que ele vai justificar esse valor que ele tá solicitando? Qual é a rastreabilidade desse valor? Onde ele vai ser aplicado? Quais são os objetivos planejados pra aplicação desse valor? E aí que eu questiono uma afirmação que você fez. Você falou, ah, o cara tem o valuation. Ele tem o valuation, não. Ele tem um valor que ele quer, que ele precisa, entre aspas. E que ele tá solicitando ao mercado. Ele tá sugerindo que eu quero esse valor. Eu quero 100 mil e pra isso eu tô disposto a dar 10% da empresa. É, eu sei que pela lei, se o cara comprar 10 mil a 10% da empresa, a empresa já vale lá um milhão. É isso? Isso é real, essa é a lei. É, isso aí é uma técnica que chama assim, ó. Até os caras forjam isso. É uma premissa que significa o downgrade. De não permitir downgrade. Então se eu vendi 10% da minha empresa pra você por 100 mil, naturalmente a minha empresa vale um milhão. Por quê? Porque eu não vou vender pro Gabriel 10% por 50 mil, que senão o Daniel me mata. Então não faz sentido. Travei. Então aí sim, você trava um valor, 10% de 100 mil, minha empresa vale um milhão. Vou vender 10% pro Gabriel, é 100 mil pra mais. Isso. Entendi. Né? Então, voltando. Pro Daniel não sair, porque senão você baixou os preços da... Sim. A ação dele que ele pagou 100 mil já não vale... Já é manipulação. É crime. É crime. Criei um caso aqui. Criei um caso aqui. Vai tomar processo, vai complicar. Então, só que tem essa questão legal e tem a questão da premissa da cultura da minha empresa. Que aí a maioria das empresas tem isso, né? Que vão abrir cotas. Então não vou vender depois, ou não é recomendável que eu venda depois valores inferiores ao que eu negociei com o Daniel. Agora, olha só. Ah, isso é uma lei escrita em pedra? Não. Se eu falar, ó, Daniel, você tá acompanhando a operação da empresa, eu tenho uma governança onde eu presto contas pro meu acionista. Então não é oba-oba de vender cota. Eu tenho que ficar prestando contas pro Daniel. Por que que agora, Daniel, eu vou vender 10% das cotas por 80 mil reais, mais barato do que eu vendi pra você, pro Gabriel? Por que que eu tô fazendo esse tipo de operação? Eu tenho que ter toda uma justificativa disso. É uma crise, o Gabriel. Olha, é uma crise, a gente perdeu uma grande conta, a gente tá, vai lançar um novo produto com esses 80 mil reais. Aí tem toda uma engrenagem que tem que ser demonstrada, que eu tô prestando contas pra você continuamente durante esse período. E que você tá entendendo essa situação e que você concorda comigo antes de oferecer pra qualquer um. E se, antes de oferecer pra ele, pode ter ou não, não é uma exigência, não tá escrito em pedra isso, que você, eu posso primeiro oferecer pra você. É, isso tem que estar no contrato social, né? Mas aí a gente que tem que fazer esse acordo, não é uma regra, tá? Aham. A gente já tem o valuation, já sai fazendo. Não. Por que que você tá pensando nesse crescimento? O que que você quer lá na frente? Você quer continuar sendo gestor da empresa ou não? Ah, a gente tá buscando um fundo internacional pra expandir o negócio pra América Latina? Pode estar no teu plano, por que não? Sim. Só que você tem que ser coerente nas ações que você vai, no plano que você tá traçando. É, o famoso plano de negócio, né, cara? Isso é muito importante pra todas as empresas. E, assim... Mas aí que tá, eu acho que é importante, a gente aprende lá no empreendedorismo básico que você tem que fazer um plano de negócio. Cara, eu fui mexer com um plano de negócio lá na época do Sebrae. Cara, que trampo do caramba fazer um plano de negócio sozinho, cara? Cara, nem sei o que eu quero. Eu quero ganhar dinheiro. E aí? Como é que faz? Eu tenho que criar um plano de negócio, um fortaleza. Cara, eu tô entrando no bagulho, eu não sei. Mas agora quando eu começo a pensar... A gente tá numa esfera muito de grande empresa aqui. Eu queria trazer aquela coisa mais do dia a dia ali, da realidade. A gente tá numa esfera de grande empresa, porque grande empresa pensa em valuation. Empresa pequena não pensa e deveria pensar. Claro que pensa. Eu quero ter um boteco, eu quero vender meu bar. O cara não pensa em vender o bar, cara. O cara pensa em ter uma... Agora eu vou ter uma renda. Não, não. Eu quero vender meu bar. Mas deveria pensar, sim. Eu quero vender meu bar. Quanto ele vale meu bar? A maioria não pensa, mas deveria pensar. Deveria pensar. Não é nem que ele queira vender. Eu acho que nem... Não é nem a questão de, putz, eu quero vender. Mas eu acho que eu preciso saber quanto eu valho. É. Pra eu não ter que... Exatamente. Por exemplo. Porque a regra é três vezes faturamento. Cara, isso aí eu acho pífio. Por isso o cara fala pra mim assim, Daniel, eu quero comprar a Luri. A Luri. Nossa, errei o nome da minha empresa. Quero comprar a Luri. O cara fala assim pra mim, eu quero três vezes, eu vou pagar três vezes faturamento, eu falo, vai, vou fazer aquela grosseria de... Entendeu? Porque, pô, tem história, ela tem marca, ela tem pedigree. Mas tá no papel? Tá no papel. Isso aí. Mas tem que estar no papel? Se eu provo que eu tenho uma história, se eu tenho uma... Aí eu acho que é potencial, né? Potencial, os clientes que eu atendo, o tempo que eu tô no mercado, a credibilidade, o por trás. Mas, Gabriel, isso não conta? A natureza é essa. Se você tá vendendo a sua empresa e ele tá comprando a sua empresa, você tem a tendência natural de falar assim, três vezes o faturamento. Não, eu quero 15. Não, eu não quero 15. Não, pode ser. Mas quem faz essa conta? É você, não é? É por isso que a pergunta foi pra você. Tá. E às vezes... Então, vamos lá. Por quê? Você tem uma tendência de valorizar os seus ativos intangíveis. Sim. A resposta é essa. Sim. Natural. E ele tem a tendência de valorizar os seus ativos intangíveis. Natural também. Então, por que que vem um... Seu carro tá arriscado. Pra balizar. Então, eu vou te trazer... Então, como que eu vou balizar o valor da sua empresa? Por operações, no mercado onde você atua, operações concretizadas no mercado que você atua. Recente. Ah, puta. A outra empresa foi vendida em condições similares, portanto. Ah, mas não tem isso, tem aquilo. Ah, mas tem aquilo ou outro. Tudo tem que ser ponderado. Só que assim, quando eu tô debatendo aqui com você, o calor da conversa esquenta. Quando tá no papel, não. Você leva pra casa, analisa. Estuda. Olha por quê. Porque no valuation é fácil. Tem valuation que eu já vi de uma página. Fala, o valor da empresa é esse. Faz uma tabelinha lá, o valor da empresa é esse. Ah, três vezes, quinze vezes, dez vezes, o valor da empresa é esse. Meu irmão, eu não quero saber isso. Eu quero saber onde é que estão as justificativas pra você chegar nisso daí. me convence. Entendeu? Entendi, que nem os oito anos da... Venda-me esse negócio. Tipo, os oito anos da Lur e por que que é bom? Exato. Qual que é o... Qual é o potencial? O potencial, o justificado. E hoje, tem indicadores que vão desmistificar o valor. Por exemplo, análise de insolvência. Insolvência é a questão de capacidade de pagar as dívidas que tem ou que não tem. Concentração da carteira. Ah, tem um puta cliente e tal. Se esse cliente acontecer alguma coisa com ele, mudar de país. Quer ver? Tem N. N. Lucratividade líquida. Tem... Nossa, vários indicadores. Acho que até porque eu tô querendo falar, fugiram, né? Mas tem muitos indicadores que eles têm que estar no papel. Por quê? Porque às vezes até, como aconteceu agora, eu quero falar os indicadores, não lembrei. Ah, lifetime do cliente. Lifetime Value é um indicador importante. Custo de aquisição de clientes. Taxa de conversão. Toda a estrutura do pipeline, né? Comercial. Tudo isso. Porque não adianta só a empresa. Mas a empresa, ela tem condições de implantar os projetos que ela se propôs. Isso é um intangível muito importante. Você fala assim, ó. Pô, eu sou startup. Eu vou fazer isso, aquilo e aquilo outro. Vou arrebentar. O que você já fez? O que você já implementou? Que resultado você já colheu dos projetos que você iniciou? Aí tem valor. Então, você chegar, bater no peito e falar, sou, valor, aqui em cima. É uma coisa. Outra coisa é você mostrar por quê. Por que o mercado está te chamando? Por que o mercado quer você na América Latina? Por que o mercado quer você com inovações? Quer o teu produto num mercado que você nem olhou? Então, tudo isso, você põe no papel. Vou fazer uma pergunta desafiadora aqui. Ou eu quero fazer outra. Tá. Aqui, ó. Bar do Alemão. Todo mundo conhece aqui em Curitiba, né? Mega famoso. Não sei quanto fatura. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que o Bar do Alemão fatura metade de um bar aqui no Bigorrilho no mesmo padrão, no mesmo capacidade de pessoas, no mesmo padrão de classe, ali, mesmo preço. Só que o cara deu sorte que está posicionado lá na faculdade, o cara fatura três vezes mais que o Bar do Alemão. Quem vale mais? Se você falasse assim, ó. Ele lucra três vezes mais que o Alemão, aí eu já tenho a resposta. Agora, faturamento pode ser relativo. Tá, tá. Ele lucra mais, vai. Você quer ver uma análise? Mas eu vou me atiçar para comprar o bar que é mais garantido. Vamos supor, o Bar do Alemão está há quantos anos aqui em Curitiba? Trinta, vai. Trinta e trinta. Igual a data aqui de Curitiba. Não, vamos botar aqui. Gabriel, vou te fazer esse desafio. Vamos lá. Você quer comprar um bar? O Bar do Alemão está há 30 anos aqui, tem história conhecida, o fatura lá, o lucro é um. Esse bar está há dois anos, do lado da faculdade, o lucro é três. Mas não tem história. Qual você compra? O meu preço? Ah, vamos lá. Aí eu sou um pouco enviesado. Eu compraria o bar que está lucrando mais, que eu tenho mais dinheiro para fazer, ele ultrapassar a história do Bar do Alemão. Mas aí é estratégia de negócio, estratégia comercial que eu tenho, que eu domino. Que eu acredito. Eu sei o que eu vou fazer. Eu compraria o Bar do Alemão. Agora, talvez se eu quisesse comprar para sentar e deixar o negócio rodar sozinho, talvez eu pensaria de novo. Porque está no automático, é tipo comprar uma franquia. Está no automático, já está lá posicionado e acabou. Claro, se ainda não tiver inovação no Bar do Alemão, daqui a pouco eu estou indo no bar do vizinho que tem um espetinho diferente que eu quero experimentar. Sim, sim. Então tem esse detalhe também. Mas do ponto de vista, se eu tenho habilidade comercial, só tenho um ditado legal, interessante, vou colocar isso no Instagram. Agora, quem não me segue no Instagram, jebraidoteedu, me segue lá no Instagram, vou colocar lá. Então o Instagram está aí já, de fixo, porque você é patrocinador, tá? Que bom, viu? Está no Instagram do Curitiba Podcast. YouTube também. Mas tem um ditado que eu ouvi ontem, um ditado do Israelito, que fala assim, as habilidades que te tiraram do Egito não são as mesmas habilidades que te colocam dentro da Terra Prometida. Então, eu acho que a gente precisa ter habilidades diferentes. Então, se eu pego um bar novo em ascensão, com alto faturamento ou lucratividade, que eu tenho dinheiro para investir de novo nele, pelo mesmo preço, eu compro o que tem mais recursos. Mas por quê? Porque eu tenho a habilidade de fazer ele ter história, a mesma história do bar do Alemão. Ou ter a mesma notoriedade do bar do Alemão. porque eu tenho recurso e eu tenho habilidade. Nota-se que você não bebe. Tudo bem. Eu sei que você não bebe. Você não bebe. Oh, mas um pão com bolinho... Cara, nota-se que você não bebe. Eu sou um assíduo frequentador de bar e eu vou te falar, tem muito bar que ele estoura há dois, três anos e perde a força. Porque não sabe, não tem habilidade de fazer o negócio de tirar. Ganha um monte de dinheiro, coloca o dinheiro que a gente está falando. Qualquer cara, coloca o dinheiro no bolso, quebra depois. Vocês vão perguntar para mim, né? Vai lá, manda bala a você. Nós estamos especulando. É, estamos especulando, estamos botando você no desafio. Eu fui para... Eu vou pegar esse bar, eu vou fazer o marketing dele, eu vou fazer as vendas dele, eu vou abrir mais três quadruindades com essa lucratividade e vou fazer ele ficar conhecido na cidade. Mas está vendo? É o meu viés comercial. Sim. É o meu viés comercial que eu vou fazer isso. Agora, e aí? Então vamos lá. Viés do valuation agora, eu quero ouvir. Primeiro, é interessante trabalhar com uma matriz de decisões. Então, essa é uma pergunta que eu sempre faço para os investidores. Como que vocês tomam suas decisões? E é intuitivo. Vocês dois deram exemplo. Ou seja, se a gente for sócio para comprar o bar do alemão ou o bar do polonês, nós vamos tretar. Vamos tretar. Então, o que eu quero dizer? Para evitar, é, por exemplo, falta, mas uma coisa é certa, falta informação. O bar do alemão, vocês falaram, eu vou usar premissas que vocês deram. Está há 30 anos no mercado, por exemplo. Vocês imaginaram qual que é o passivo trabalhista dessa empresa? Maluco. Puta, verdade. Chocou pela cabeça. Acabou de me convencer. Gabriel, não ligamos mais. Vamos comprar o bar do polonês. O bar do polonês. Não, agora, agora ele vai me convencer. O cara, obrigatoriamente, tem passivo trabalhista? Ah, é. Imagina do mandaloso que você vai lá ver os quadrinhos 70 anos, o cara trabalhando. Eu não sei qual que é. Pode ser baixo, pode ser alto. O passivo trabalhista é a falta de informação que é o problema. É, é verdade. Você não pode tomar decisão sem informação. Esse único argumento, os 30 anos já... Mas vamos lá, vamos lá, vamos falar sobre passivo trabalhista. O passivo trabalhista são todas as obrigações que eu tenho com os meus funcionários que ainda não foram demitidos. 30 anos de casa, meu amigo? Então, o cara leva um apartamento. O cara leva um... Nada contra, tá? Ele vai me rentear. Tá certo, ok. Isso é a lei. Não, mas vai levar mesmo? Aí que tá. Um cara de 30 anos... Leva, brother. Quais são os direitos trabalhistas que esse cara tem quando eu demito ele? Então, vamos lá. Essa obrigação é do atual dono do bar, certo? Tá. Então, ele tem que dar conta disso. Antes de vender a empresa. Então, às vezes não, ele passa. Relativo. Às vezes você vai comprar o CNPJ ou é 3Pass que você vai comprar as instalações. Tá faltando informação, Gabriel. Muito bom. Você tem que refinar isso. Não pode tomar nenhuma decisão. E nem mesmo com essa informação única é suficiente. Você quer ver uma outra questão? Você sabe se o dono do imóvel onde tá o outro bar que você comentou pediu o imóvel? Como assim? Se o proprietário pediu o imóvel. Ah, beleza. Você tem um ano pra sair do imóvel que eu vou usar. Ah, entendi. Entendeu? Então, tem muitos detalhes. A falta de informação é perigosa. O que aconteceu com o bom e velho Montesquieu. O que é isso? Vendia o X-Montanha. X-Montanha? X-Montanha. Ficava na frente de cefete. De bebida eu não entendo, mas de gordice eu entendo. É com ele mesmo. É com esse todo. Street food, curitiba. Quando ele vinha aqui toda sexta-feira na outra época, bicho, era toda sexta a gente ia comer num lugar diferente. Era da hora, né, meu? Mas, ó, pra sintetizar, ficar fácil, assim, pra gente não divagar muito, falta informação. Falta os indicadores com os quais você vai tomar a decisão. Se você fala, se um dos dois, ah, o proprietário pediu imóvel, já automaticamente descarta. Já agregou. Ah, passivo trabalhista, às vezes, pode ser bom, pode ser ruim. Por exemplo, passivo trabalhista, o, ó, vou trabalhar algumas premissas. Vocês estão concorrendo com alguém pra, vocês estão com essa pressa toda pra decidir? Vocês podem demorar três meses pra tomar essa decisão. Tem alguma faca enfiada aqui? Não, vocês não estão arrependendo de ninguém, né? Não tem problema. Então, vocês podem tomar decisões com calma. Não tem problema. Mas, bem decididas. Isso é mais importante. Tira o elemento pressa, tira ansiedades, você tem que decidir bem decidido, porque o pesadelo depois se der errado, é muito grande. Outra coisa, então, pessoal, é isso que eu quero dizer. O valuation não é só pro momento da compra, né, da aquisição ou da venda. Ele é como um driver, né, um direcionador para, primeiro, o crescimento da empresa. A gente, né, conversou, falou assim, pô, as empresas não veem o crescimento, mas tem uma taxa de juros e uma inflação rodando em paralelo. Então, como que você não vê isso? Quem que vai te mostrar isso aí? Né? O valuation mostra. E mostra que se você não alcançar determinado crescimento, o valor do seu negócio, do seu investimento, vai cair. Então, a consequência é doída, você vai perder dinheiro. No negócio que você já está, às vezes, né? Então, ah, então deixa eu vender antes que aconteça isso, porque eu não estou conseguindo manter as taxas de crescimento. Abriu três, quatro, cinco concorrentes aqui do lado. Não vou conseguir mais crescer. Tenho que ir para outro endereço, tenho que ter um plano de expansão geográfico. Então, tem vários vários elementos que tem que ser cuidados, indicadores para você tomar decisão tanto para adquirir um negócio como para manter o seu negócio e definir a linha estratégica que ele deve seguir. É isso aí. Eu quero fazer mais uma pergunta. Vamos lá que eu preciso encerrar. Então, tá bom. Última pergunta. Eu quero fazer o caminho inverso. Agora, eu não quero comprar uma empresa, eu quero preparar a minha empresa para ser vendida no futuro. ou que se dane, não vou vender mais, eu quero ter a valorização dessa empresa. Eu quero conseguir perceber que ela está valorizando não só porque ela está faturando mais ou porque ela está lucrando mais. Me dá uma dica para eu fazer isso com a minha empresa. Uma dica que você pode dar para todo mundo fazer isso com a própria empresa. Quer uma frase? A gente vai me ritear para todos os lugares. Manda na vó, frase para o thread aí. Faz o valuation, mas um valuation que traga indicadores, taxa de crescimento, que traga um desenho do futuro da tua empresa. é isso que o valuation traz. Se você vai vender ou não a empresa, você pode desistir. De repente, você alcança os objetivos, você fala, pô, agora estou tão feliz, estou tão realizado, alcancei os meus objetivos, não quero mais vender a empresa. Mas é importante, o que falta no empreendedorismo é traçar o futuro. A gente vai, é aquele, deixa a vida me levar, entendeu? Não, para com isso. Isso aí é bom, só na música do Zeca Pagodini. É isso aí. Na vida, você tem que traçar os seus objetivos e os seus resultados que você almeja. Com isso, você consegue até querer mais crédito no mercado, eu imagino. Sim. Mais uma facilidade de crédito. Sensacional a pergunta. Gente, valeu, eu estou aqui no celular, a galera me hateia, mas aqui eu estou resolvendo com o próximo convidado, que a gente não é atrasada. A gente ainda não espera, né? É, não, porque eu tomo uns hate. Bom, o convidado fica falando e você está no celular. Às vezes, eu tenho algumas perguntas no celular, às vezes, eu tenho que explicar, tenho que explicar para os chatos. Explica, explica para os caras. Eu que estou aqui, eu que estou trabalhando, os caras estão aqui. Cara, é só audiência, cara, você dá a satisfação para a audiência e fica feliz. É isso aí. É isso aí. Toma, você que entrou nesse mundo, cara. Ainda bem que vocês estão aqui. Gente, espero que vocês tenham gostado desse primeiro empre... Eu não vou falar empreendedorismo, porque esse papo não foi de empreendedorismo, foi de negócios, de business. É isso aí. É mais chique disso. É isso aí, bem mais. Bem mais. Não, foi muito legal, bastante aula. Cara, aquela do trabalhista ali, já dá uma... Você vê como é importante. Se você quiser conhecer o trabalho dele, está aí na descrição, as redes sociais dele, os contatos dele. Você entra em contato com a Avenida Tua Empresa, quer saber quanto que ela vale. Bate um papo com o Marco. O Gabriel você já conhece, já veio aqui várias vezes. Liga na descrição aí. O workshop você tem alguns dias ainda para se inscrever. É gratuito. Tem uma versão gratuita para você assistir. E eu quero, ganha o boné aqui. Venha aqui conhecer o estúdio do Curitiba Podcast. Show de bola. Show de bola. Gente, valeu. Compartilha, curte. Você está ligado que é isso que faz espalhar a palavra. Esse papo é legal. Então, a gente está modificando o Curitiba Podcast para a galera curtir mais. Eu brinquei com a cópia, mas é a tendência, é natural. Os convidados já não... Já não tem mais como. Já não tem mais o que convidar. Daqui a pouco você não tem. E é real, cara. E se em São Paulo os caras estão passando por isso, imagina aqui em Curitiba. Não menos o menor. Então, agora é juntar... Qual a ideia? É juntar todo mundo que eu já convidei e botar mesas aqui de discussão. Isso vai ser muito legal. Entendeu? Espero que vocês tenham gostado desse modelo. Tinha que ter mais um aqui hoje, mas não veio, que foi o Gil. Também é um empreendedor, pequeno empreendedor. E eu tive um negócio parecido com um dele e ia ser bem legal. Então, até o próximo. Valeu, galera. Fui! Fui!